A bola longa disputou no alto, bem no lance, ali o Rodolfo, evita sair do novo horizontino, tá valendo tudo, pouco mais de três minutos, o levantamento consegue dominar o Igor Formiga, levanta na segunda, a trave, gol do Tigre, sai na frente no começo do jogo, Neto Pessoa, na jogada bem trabalhada, o domínio do Igor Formiga, valeu a insistência, começou e definiu. A passagem está checando com o VAR, para ver se isso de fato aconteceu, por isso que o jogo ainda não... Mas valeu, tá aí, ó, confirmação. Olha, o campo fica pesado, né, a bola para, ainda assim vai para cima o Ítalo, já dentro da área, Ítalo! Acabou o campo, tá lá dentro, tem impedimento! A bandeira subiu, né, tive a impressão de que a bola saiu no primeiro momento e a arbitragem confirmou. O torcedor vibra bastante, tá aí caído o Ítalo. Olha a matada no peito, ajeitada, bonita no lance ali do Mário Sérgio, quem sabe agora o empate, perdeu! Chegou limpa essa bola ali para o Carvalheira. Sobra do Igor, limpa bem o lance, Igor Formiga, deu assistência para o primeiro gol, olha o cruzamento. Corte do Moledo, tem aqui tranquilo o Vagninho, a batida de longe. Olhando ali o Vagninho, tentou de fora da área mesmo, só acompanhou esse aí o Léo. Cinco minutos, segundo tempo. Mais uma vez o levantamento aí de cabeça, o Donato. Não é do jeito, né, é mais na força. Esse segundo tempo, já sem chuva, mas com um gramado muito pesado. Olha a chance agora, bateu. Continua com a posse. O time da Chapecoense, Maiton. Bola curtinha, arrumada na meia lua, batida bonita, Ayrton! Olha o rebote aí, Ayrton! Fecha a porta em cima do Marcelo Júnior na grande... Virou o cara de referência no ataque, chutão para o Mato e o Lucas que se resolva. Olho nessa sobra, coloca no chão o Marcelo. Marcelo Júnior com desvio. Danilo. Manda essa bola lá dentro, de cabeça! Patrick! GOOOOOOOL do Novo Horizontino! 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 Vamos lá.